É, um segredo na verdade. Um dos segredos para emagrecer ou manter o peso ideal pode estar no planejamento do cardápio. É o que apontam estudos feitos por duas universidades americanas. E para chegar a essa conclusão aí, digamos que enigmática, os pesquisadores analisaram o comportamento das pessoas que costumam programar ao longo da semana como vão fazer as refeições. Dá uma olhadinha. A Iris vende comida caseira congelada há três anos. E entre tantas opções gostosas oferecidas no cardápio, ela já percebeu. Quem liga dias antes para fazer um pedido parece se preocupar mais com o que vai comer. A pessoa que pede esporadicamente, ela olha, ela fala, eu gostei desse carne de panela, vou comer. Quem planeja, já planeja sim, sabendo que vai ter essa alimentação saudável. Pode parecer apenas uma impressão, mas essa diferença de comportamento dos clientes da Iris faz sentido e inclusive foi comprovada. Se você quer mesmo comer bem e de forma saudável, que tal começar a planejar o cardápio bem antes da fome bater? É o que dizem estudos feitos por duas universidades americanas. Segundo pesquisadores, o grupo de pessoas analisadas que escolheu o que iria comer com antecedência, deu prioridade a alimentos de baixa caloria. E consequentemente teve mais facilidade de emagrecer e manter o peso ideal do que aquele grupo que deixou para decidir a alimentação na hora de comer. Programar a alimentação, ter uma alimentação rica em carboidratos, proteínas, carboidratos de baixo índice glicêmico é a melhor opção mesmo. Quem compra pela internet, segundo o estudo, também tem mais chances de levar alimentos mais nutritivos do que quem encara o supermercado. Quando a gente vai no supermercado, a gente tem muitas tentações. Primeiro que a gente está visualizando o alimento, a gente sente cheiro, a gente tem as cores mais vivas. Então a gente acaba tendo uma tendência maior de comprar alguns alimentos, principalmente se a gente for com fome. Escolher muito bem tudo o que come é parte da rotina saudável que a Milene faz questão de ter. Para isso ela planeja e compra comida pronta para a semana toda. Para mim sai muito mais barato, porque para eu poder fazer um prato desse eu gastaria muito mais e teria que consumi-lo todos os dias, fora o desperdício. Para eu viver uma vida melhor, eu tenho que ter uma vida saudável. Obrigado. Obrigado. Obrigado.